Começa hoje o período de inscrição para novos alunos da educação infantil em Aparecida de Goiânia. Quem traz os detalhes é o Matheus Oliveira. Matheus, muitos pais já aí tentando acessar de todo quanto é forma para matricular os filhos, né? Exatamente, né? Chega o período de inscrições para as vagas do ano letivo para o ano que vem. Então, muita gente já fica querendo saber como que faz, onde que faz essa inscrição. Mas é importante a gente ressaltar que começa hoje o período de atualização do cadastro reserva da rede municipal aqui de Aparecida de Goiânia, do ano passado. Mas quem vai explicar melhor para a gente todos os detalhes é a Fernanda Laura, que é secretária de educação aqui de Aparecida. Fernanda, é isso mesmo, né? É a atualização do cadastro reserva, ou seja, vai atualizar quem já estava no cadastro no ano passado, né? Bom dia. Bom dia. É isso mesmo. Para esse ano, a novidade é que nós abriremos períodos para atualização do cadastro reserva. Lembrando que é obrigatório essa atualização do cadastro. Se o pai não atualizar, ele é automaticamente excluído do sistema. Ele perde o número dele dentro do cadastro reserva. Então, nesse primeiro momento, é preciso atualizar o cadastro reserva. E quando começarão as inscrições para a renovação de matrícula ou para quem quer entrar de fato? A educação infantil do município de Aparecida de Goiânia, ela segue regras diferentes do ensino fundamental. Então, do dia 11, a partir de agora, até confirmei, nós já tivemos 100 atualizações aqui. Para você ver que, assim que começa a divulgação, os pais já começam a fazer esse movimento. Então, do dia 11 até o dia 29 de novembro, é o período para os pais atualizarem o cadastro reserva. A partir do dia 13 de dezembro, abre para a inscrição para a educação infantil. Então, abre novamente o cadastro. E a partir do dia 2 de janeiro de 2025, os pais saberão se conseguiram a vaga ou não. Quantas crianças hoje estão nessa fila, nesse cadastro, podem ficar sem vaga para o ano que vem? A gente sabe que já vem de uma demanda antiga, né? Que todos os anos ela basicamente se reanoma. Hoje, no nosso cadastro, nós temos 9.700 crianças, desde o agrupamento 1, ou seja, a partir de 6 meses até 5 anos. Aí, por que a necessidade da atualização? Porque as crianças que esse ano estão com 5 anos, o ano que vem estão com 6. Aí, elas automaticamente migram para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, elas vão precisar fazer a matrícula no ensino fundamental e não mais na educação infantil. E aí, você tem as crianças que nasceram, as crianças migrantes. Então, esse cadastro, ele é sempre em movimento, ele nunca para. E a gente aqui da Secretaria de Educação, nós ficamos monitorando esse cadastro todos os dias. Hoje, nós temos mais de 7 mil vagas, matrículas efetivas da educação infantil. Então, teremos algumas aberturas de novas salas, novas parcerias com convênios. Então, nós teremos ampliação de vagas para a educação infantil. Ok. Para ficar claro, então, a gente vai fazer uma simulação aqui, secretário. Vamos mostrar aqui, então, Carlão. Mostra aqui para a gente no computador. A gente tem até uma servidora aqui que vai fazer a simulação para a gente da atualização do cadastro reserva. Como é que é o seu nome? Clétis. Explica para a gente, então. O site é o aparecida.go.gov.br. Entrou no site aparecida.go.gov.br, entra aqui em serviços, vai em cidadão, serviços aqui em cima, cidadão. Aí, desce a tela e vai para onde? Matrícula informatizada. Depois disso. Vamos atualizar o cadastro. Nós selecionamos o número de cadastro para teste. O pai já tem esse número, ou o CPF, ou o nome da criança e os dados completos. Nós temos o número do cadastro. Vamos atualizar o nosso teste e vem em atualizar. Tudo bem intuitivo, né? O site já vai mostrando atualizar, o número tal, então não tem erro. Exatamente. O pai que teve a mudança de endereço, número de telefone, os dados pessoais. Isso tudo ele vai preencher, se ele trocou, né, de endereço ou de telefone, os dados. Ele vai digitar novamente e vai vir em atualizar cadastro. Só isso? É só fazer isso? Exatamente. Ok. Vai colocar os dados e atualizar o cadastro. Então, tá aí. Para quem está em casa, então, para quem é morador aqui de Aparecida, para os alunos aqui de Aparecida, tem que fazer esse processo para atualizar o cadastro reserva. A partir daí, é torcer, né, esperar para quem sabe conseguir uma vaga. Isso, mas pelo menos o movimento da matrícula está ficando cada vez mais justo, porque em anos anteriores, a lista zerava. Chegava no final do ano, a lista gerava. E a gente via muita frustração dos pais, que falavam, nossa, eu era a décima e agora zerou de novo, fui lá para o fim de novo. E a partir desse ano, isso não acontecerá mais. O pai, ele consegue monitorar. Essa lista está no portal da transparência, ela está junto ao Ministério Público. Então, a gestão de Aparecida está demonstrando, além de boa fé, total transparência no acesso às vagas da educação infantil. Obrigado, viu? A secretária Fernanda Laura, a secretária de Educação aqui de Aparecida. Então, é isso. Tem que entrar no site, atualizar o cadastro reserva para você não perder, né, aquela posição que você estava, se não, zera tudo, gente. Aí você fica de fora e só no outro ano. Volta aos estúdios. Obrigada, Matheus. Muito bem explicado. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né?